Falou do treino invisível, recuperação, jogadores precisam entender o que significa isso, o treino invisível, recuperação, cuidar de si, fazer o seu trabalho individual, ele até diz, isso vai além do CT, gente, o jogador de futebol hoje em dia não pode mais se dar o lustre, acabando o treino, ah, dane-se, vou comer o que for, não vou dormir e tal, não, e tem que cuidar do corpo, da alimentação, fora do ambiente do clube, o camarada tem que continuar levando muito a sério, caso contrário, ele se complica, o rendimento cai, e aí cabe a comissão técnica do clube cobrar, e parece que a cobrança vai ser mais séria. Para podermos fazer face a um calendário largo, muitos jogos, mas também há uma coisa muito importante, e ainda hoje falei hoje aos nossos atletas, aos nossos jogadores, que é treino invisível, treino individual, onde nós não podemos estar, e esse é o compromisso mesmo dos nossos jogadores. Ou seja, para além daquilo que nós vivemos aqui, dia a dia, a atitude individual, esse compromisso individual é fundamental, espero que eles o entendam, vai ser um ano de grande exigência, de calendário, de jogos, daí a importância da recuperação, e a recuperação faz parte do processo de podermos atingir performances elevadas. Vamos educando, vamos comprometendo os nossos jogadores, mas também é uma atitude individual esperando que eles o entendam e possam nos ajudar nisso.